Eu senti a vontade de falar tudo o que ela tem que falar, porque foi o que eu decidi, mas mano, na moral, eu cheguei lá na cozinha e mandei um bom dia à família, porque eu não aceito o Lucas naquela posição do cuzão, que ai meu Deus, que pena, não gente, eu errei, eu errei, eu quero saber qual foi meu erro, eu quero construir meu erro, mas eu sou um cara sugerente, eu sou um cara alegre, eu vou continuar sendo esse cara, Você vem, bate, bate, nossa cara, fez assim, ó, cagou na nossa cara, ai no dia seguinte, bom dia familiar, como se nada tivesse acontecido, é o ar, é o ar, eu sabia de tudo que eu tinha cometido, eu sabia tanto de tudo que eu tinha cometido, que eu ia embora, não, eu sabia de tudo que tinha acontecido, ó, peraí, vamos lá devagar, você falou, você não lembra, eu não lembro o que ela, o que ela descreveu o que aconteceu aqui, o que ela descreveu o que aconteceu aqui, você falou que não lembrava, eu não lembro de muito, Muita coisa que aconteceu, Carol, você disse que nem, Carol, aqui não é um julgamento, e não é um recolhimento de depoimento, mas não é um recolhimento de depoimento, você fez jogo psicológico conosco, ó, é o que você acha, mas eu não fiz, não foi proposital, mas eu tentei manipular, de alguma forma, mas não dessa forma que estão descrevendo, Não dessa forma que estão descrevendo, eu tentei manipular, sim, pro benefício do meu jogo, sim, mas não pra foder a cabeça da pessoa, da forma que você tá descrevendo, porque eu queria o mal da cabeça, é que você não viu a Camila tremendo, mas aí eu parei e falei, olha o que eu fiz com esses seres humanos, porque é um ponto diferente, você foi pra cima da Camila, eu, é, foi, ela falou isso pra mim, isso pra mim tá sendo muito pesado, é, meu, Mas ó, eu fui pra cima dela, mas ó, pensa nessa, pensa nessa reação, mano, que eu nem lembrava que eu tinha tido, eu não lembrava dessa reação, escuta, ela levantou, quando eu tava falando com ela, ela tava sentada, eu tava falando assim, ela levantou, e eu sentei, porque eu só me toquei, que eu era um humano, pum, em cima da mina, quando ela levantou, e eu só ia perceber, após essa reação, então, é isso que eu, isso é triste, eu tô tendo essa reação, pra que você perceba, entendeu? Sim, mas tudo bem pra mim, é isso que é triste, porque se a gente fala doce, você não entende, então eu preciso fazer o que?